Bom, certamente todo mundo que está aqui nos assistindo já passou por alguma experiência de chegar num ambiente, um ambiente pesado, um ambiente denso, é um ambiente onde você chega e tem vontade de sair, então isso é muito comum. Às vezes esse ambiente está dentro de casa, às vezes esse ambiente está na relação familiar. Eu fiz uma live ontem, uma pessoa estava falando da relação com a mãe e tal. Então, tem pessoas que vivem, às vezes, num ambiente muito ruim dentro da sua própria casa. Então, a grande questão que nós vivemos hoje e sempre é que nós estamos imersos em campos de energia. Cada vez maiores, porque nós temos, hoje, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um computador, então você já está dentro de um campo de energia. Tem algumas coisas a nível energético, a nível de proteção que você pode ter, que são coisas simples, né? São coisas simples que você pode se proteger, tá? Então, é uma coisa, você se protege das más energias também elevando a sua vibração. Também não, isso é uma coisa essencial, né? Então, é muito importante, tem um hábito que eu estou procurando, há muito tempo que eu procuro inserir esse hábito na minha vida e eu tenho cada vez mais clareza da importância dele. Hoje, eu estava dando uma mentoria para uma aluna minha lá de Caxias, no Rio Grande do Sul, e eu recomendando ela tomar banho de cachoeira. Eu digo, é frio, mas a água fria faz muito bem, né? Então, banho frio, gente, é uma coisa maravilhosa, né? É uma forma de você estar aumentando o nível da sua energia, né? Então, uma das coisas que nós precisamos todos fazer é proteger o nosso campo, tá? Como é que nós protegemos o nosso campo? Tem coisas que são simples para proteger o nosso campo. Então, banho. Quando você puder tomar banho frio, tome. Toma um banho de contrato, frio e quente. É muito bom também, né? Uma forma de você proteger o seu campo é o que eu estou pensando em fazer amanhã, inclusive. Descobri uma pousada aqui perto, né? A gente viaja muito, ou seja, é muita demanda lidando com pessoas, convivendo com muitas pessoas, mesmo à distância. Então, a gente precisa estar se protegendo. Então, eu devo ir amanhã, passar uns três dias aqui dentro de um... Descobri um lugarejo aqui que tem cachoeira, tem trilha, Fica ali num chalézinho dentro do mato, no meio do mato. Então, isso é uma coisa que é altamente recomendável para você proteger o seu campo energético. Contato com a natureza é sem igual, né? É sem igual. Então, se você tem câncer, se você tem diabetes, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem pânico, você tem... Seja lá o que for, né? Se você está estressado, estressada, vá tomar banho de cachoeira, tá? Eu estava falando para essa minha aluna hoje, né? Que os estudos científicos mostram que os íons negativos, né? Os íons negativos vêm sendo estudados cientificamente, né? E quanto mais íons negativos você tem em um ambiente, mais saudável é o ambiente. Então, quando você está com um ambiente cheio de... Você dorme num quarto, é televisão, é luz acesa, é rádio ligado, é celular carregando, é um monte de coisa. Então, você está num ambiente que está com uma baixa de íons negativos. E esses íons negativos, quanto mais, melhor. Então, um ambiente fechado, ar-condicionado, você tem em média 100 íons negativos por centímetros cúbicos. Quando você vai para a cachoeira, quando você vai tomar um banho de floresta, né? Que é o que a gente vai fazer também no Carnaval Quântico, né? Não sei se vocês que estão aqui já estão sabendo dessa novidade. Nós vamos fazer um carnaval. Eu estou aqui em Londrina, então, o Carnaval Recife possivelmente é um dos carnavais mais extraordinários. Carnaval de rua, carnaval popular, com muita música, frevo e maracatu, caboclinho, uma variedade musical impressionante. E eu, ultimamente, tenho procurado outros carnavais. Às vezes eu vou... Se o Carnaval estava falando para a Belinda, se você vai para Recife e vai ali em Olinda de manhã, Então, você vai pegar ali aqueles blocos. Dá para ir até com criança, né? Tem uns bloquinhos infantis. No Recife Antigo tem horas também que você vai ter. Mas tem um momento que fica o nível de energia muito carregado. Então, o Carnaval, por exemplo, é um ambiente denso. Uma pessoa que passa... Começou de Recife, já brinquei, já bebi. Hoje eu não bebo, já há muitos anos. Então, eu sei o impacto energético daquilo ali. E à medida que eu fui me distanciando, a minha sensibilidade foi aumentando. Então, eu vou de passagem pelo Carnaval, mas eu não consigo ficar muito tempo mais naquela muvuca. Porque a vibração... Ou seja, é uma vibração que mexe no teu campo energético. Então, isso é comprovado. Então, assim... Se proteja no Carnaval. Se proteja. É muito álcool, muitas drogas. As pessoas... Chega um momento que passa do ponto. Então, eu já vi muitas brigas, muitas confusões. Então, o Carnaval é um ambiente que você tem que buscar essa proteção. Foi pensando nisso que a gente criou o Carnaval Quântico, né? Que vai ser lá na cidade de Prodentópolis. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Eu estou apenas aproveitando para dizer que Carnaval é um momento de você se proteger. Então, eu tenho feito esses eventos de Carnavais, que é exatamente um mergulho que eu digo, vamos pular para dentro de si. Vamos se... Vamos se proteger. Então, o contato com a natureza é a melhor forma de proteção, tá? O banho de floresta, o banho de cachoeira. Quando você está num banho de cachoeira, no escritório são 100 íons negativos por centímetros cúbicos. Numa cachoeira são 100 mil íons. Então, você vai aumentar a sua imunidade drasticamente. Você aumenta o número de células anti-câncer em torno de 40% em um dia de banho de floresta. O que é um banho de floresta, Wallace? Banho de floresta é quando você pega uma trilha. Quanto mais densa a floresta, melhor. Aí você dá uma caminhada de 20 minutos. Você para, ouve o cantar dos pássaros. As folhas caindo. Medita um pouco. Contempla a paisagem. A contemplação é uma coisa extremamente protetora do nosso campo energético. As pessoas que se hospedam, que são internadas em hospitais, que simplesmente têm uma janela e que dá para uma árvore, elas se recuperam muito mais rápido. Eu falo sobre esse trabalho científico no meu livro, O Poder da Autocura. E aí você tem o poder, essa questão do poder, o poder da natureza. Ali na natureza você tem também os fitocidas, que são a linguagem das plantas, onde já tem mais de duas mil linguagens catalogadas das plantas, e os mais importantes são os terpenos, que dão origem aos olhos essenciais, que você pode ter em sua casa. Eu estou aqui cercada nesse momento de olhos essenciais. Então nós podemos criar esse ambiente, nós podemos criar esse ambiente favorável. Ou seja, o contato com a natureza é uma forma de você se proteger das energias negativas. Então diminui a ansiedade, diminui o pensamento obsessivo, melhora a qualidade do sono, aumenta em 40% as células anti-câncer em um dia. Duas caminhadas que você fizeram em uma hora e meia. 90 minutos de caminhada no estudo de Stanford já mostra que você já produz resultados incríveis. Aí você chega em um determinado momento, você tira seu sapato, anda de pé descalço, tem bactérias no solo, que são bactérias que melhoram o seu humor, são bactérias que melhoram a recuperação de pacientes canceristas, sendo indicadas para pacientes que estão cometidos com câncer. Então a natureza é certamente o melhor lugar para você se proteger das más energias. Então vá para a natureza.